Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001 barra 2021 RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Olá, eu sou Lilian Abreu e estou na cidade de Campo Magro, no Paraná, e vamos conhecer as belezas naturais e as tradições culturais dessa cidade encantadora. Campo Magro é conhecida por sua deslumbrante paisagem de morros, que oferece vistas panorâmicas espetaculares e traz uma atmosfera tranquila. Esses rios e serras, por certo vão me encantar, no Paraná, no Paraná, no Paraná, iai, iai, Então hoje eu vim conhecer Gramados do Palha. Isso. Eu queria que você contasse como que surgiu essa ideia e desse empreendimento seu aqui. Ok, então vamos lá. Bem no começo a gente procurava um lugar para voar de parapente, e existia já um pequeno campo de futebol aqui na Redondeza. Então vamos ao... você é adepto ao esporte? Sou adepto ao esporte. Eu também voo de parapente. Então, há 20 anos atrás a gente estava começando o esporte aqui em Curitiba e eu estava já dentro desse esporte. A gente voava em vários lugares, mas a gente queria um lugar próximo de Curitiba, então a gente tinha esse lugar que dava para voar com o belíssimo Morro da Palha, aqui ao fundo, então a gente resolveu investir em algumas coisas aqui. Os pilotos, a gente comprou uma faixa de terra aqui para poder fazer um clube de voo livre, e logo após aí eu comprei uma outra faixa sozinho, onde eu comecei a fazer meus empreendimentos aqui, de um restaurante e depois mais tarde de uma piscina que tem lá atrás, uma piscina para as pessoas poderem usar individualmente ou em família, e também essa nova invenção aqui, que é o disco voador. Na verdade, é um restaurante, né? Eu tive a ideia de fazer ele porque eu queria fazer... Que é uma coisa bem diferente, né? É, diferente. Mas começou assim, eu queria fazer casa na árvore, mas eu vi que ia ter problema em mexer com as árvores aqui da redondeza e o pessoal da prefeitura, eu acho que do meio ambiente, não é da prefeitura, né? Não ia gostar muito da ideia de mexer com as árvores. Então eu falei assim, não, então eu vou fazer a minha árvore. Daí onde saiu a ideia de fazer esse restaurante em cima de uma torre, que na verdade não era um restaurante, era uma casa na árvore mesmo, era uma pousada na árvore. E como eu gostei da ideia e vi que mais pessoas queriam subir lá e frequentar o lugar, eu transformei daí num restaurante. Então, futuramente esse restaurante vai ter uma rampa de acesso do outro restaurante que sobe por cima das árvores, vai ter várias paradas no meio do caminho, as pessoas podem parar da rampa e conversar, né? E depois acessar realmente o disco. E quando estiver pronto, eu tenho que vir aqui, né? Eu preciso olhar esse local porque é muito bonito mesmo. E aqui é o ponte no final de semana. Sim, pra nós aqui, a gente quer, espera que esse lugar seja mais conhecido. Eu não estou divulgando muito agora porque ainda está em construção, né? Não está pronto. Mas em breve, daqui a um ano, acredito eu, a gente vai começar a atender. Mas em relação ao esporte, todo mundo vem aqui. Sim, em relação ao esporte de voo livre, esse é o ponto de Campo Magro que o pessoal vem pra voar e decolar de cima desse maravilhoso Morro da Palha. Se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar. Meu Paraná, terra querida, que tem histórias pra contar. Suas belezas, rios e serras, por certo vão me encantar. Acabamos de conhecer o Morro da Palha e vir para Campo Magro. E não passar num local que é lindo demais é impossível. Sunny, aonde você está, menina? Oi Lilian, eu estou aqui na Lagoa Azul, também conhecida como Campo Mago. No Iguaçu, lá na fronteira, uma atração fenomenal. Do Marumbi a São Luís, de Vila Velha ao Guatelã. Eros, então antes de começarmos, né, de você poder me explicar o que o turista encontra aqui na famosa Lagoa Azul em Campo Magro. Eu fiquei curiosa, eu gostei do nome. Campo Mago. Da onde surgiu esse nome? Por quê? Eu quero conhecer a magia por detrás desse nome. É, foi muito engraçado, né? Então, aconteceu naturalmente o nome. Nós estávamos desenvolvendo o projeto lá no arquiteto e ele é uma pessoa que gosta de estar escrevendo enquanto há entrevista e a gente vai desenvolvendo o projeto. E ele estava escrevendo Campo Magro, né? Num risco e rabisco daqueles. E aí, num determinado momento, ele arriscou o R e transformou aquele R numa varinha. E transformou Campo Magro em Campo Magro. E falou da pobreza pra magia. Então, quando Campo Magro veio, né, foi batizada a região que depois transformou cidade, por que era Campo Magro, né? Era um campo que, quando os topeiros vinham, eles traziam o gado e o campo era magro e o gado comia mal e emagrecia, né? E, pra nós, o parque Campo Magro é isso. É um lugar que a gente quer transformar num lugar mágico. Que as pessoas, quando estão lá fora, são umas e quando ela entra, ela se transforma. Então, a gente tem que imaginar sempre, quando entramos num parque, que a gente tem que deixar que eles nos transformem, né? Que esse local nos transforme. E essa transformação aqui, ela se dá através da natureza, né? Sim, da conexão com a natureza. Isso, é o lago, são as trilhas, as cachoeiras. É você poder respirar e sentir essa transformação. Então, essa magia, cada parque tem a sua magia, né? Você vai pra Disney, você senta toda aquela magia do Walt Disney, né? Dos seus personagens, tudo assim. A nossa maior personagem aqui é a natureza. E a gente tem que deixar com que ela nos transforme. Com certeza. E eu estou animada e senti essa magia assim que eu entrei aqui. Sim, esse lago maravilhoso, né? Eu gostaria de entender o porquê dessa cor desse lago. Eu achei uma cor diferente, parece que é pintada, parece que é pintura, né? A natureza traz também um pouquinho dessa magia, né? É diferente, porque a gente está sempre acostumado a estar... Eu moro bem no centro de Curitiba. Então, muitos prédios e ter essa tranquilidade de olhar a cor da natureza de fato. Até tirei meus óculos, né? Pra poder enxergar de verdade, pra tranquilizar, né? Então, o porquê dessa cor? Fiquei curiosa. A cor mesmo é por causa dos materiais orgânicos, né? Pela... Toda a parte mineral que tem à volta, né? Então, nós temos aqui os paredões de calcário, né? Aquela parte de basalto ali, que as pessoas às vezes não... Quando as coisas estão colocadas ali, Elas olham e não veem as coisas, né? Então, nós temos a felicidade de ter aqui todos os meses O professor Eduardo Indi, da Universidade Federal, Ele vem dar uma aula de campo aqui, né? E quando você olha pra aquela pedreira ali, pra aqueles paredões, Você vê dois paredões. O paredão branco, que é o calcário, Que tem 1 bilhão e 200 milhões de anos. Então, é uma coisa assim... Como que você calcula 1 bilhão e 200 milhões de anos, né? Se nós, humanos, estamos aqui há 40 mil anos, né? Sim. Muito pouco tempo. E a parte preta, que é o basalto, Ela tem, se eu não me engano, 600 milhões de anos, Ou 400 milhões de anos. Pra você ver, aquela parte do basalto era magma, era líquido. E o líquido, com a pressão, ele veio cortando a pedra branca, E ela chegou até a superfície. A gente, às vezes, não sabe nem o que é. Mas, se nós fizermos os paralelos, O norte do Paraná, existe a terra roxa, não é? Sim, já ouviu falar. A terra roxa é a mesma pedra aqui. Só que, como ela subiu, Aqui, a pedra, o magma subiu e ele estabilizou antes de derramar. E lá no norte do Paraná, foi muito magma, Ele subiu e espalhou por toda aquela região. E aquilo, estando em contato com o ar, né? Livre, ele vai se deteriorando e transformou Na terra mais rica que existe no Brasil. E é a decomposição desse basalto. Então, é muito bacana a gente contar essas histórias E participar, quando vem... Sim, que privilégio. A gente diz para o professor Eduardo Para ele vir mais aqui E quando ele vier, que a gente possa trazer mais pessoas Que elas possam participar. Ele conta uma história para nós De um bilhão e duzentos milhões de anos Caminhando desde a pedreira Até as cachoeiras gêmeas Onde ele vai passando por diversos tipos de pedras A areia, de fundo do mar, tudo que tem aqui E vai contando essa história E vai contando essa história, que legal Então, ele conta uma história geológica Aqui da nossa região Através de uma trilha Que a gente anda por aqui E não faz ideia E não faz ideia E a parte da fauna e da flora Então, é por isso que a gente tenta Dar o menor impacto possível Aqui na natureza Sim, é um conjunto completo É isso mesmo Uma riqueza que nós temos aqui natural E se a gente conseguir explorá-la Claro, o conhecimento é sempre bem-vindo E a gente sente parte disso também E, ok Então, conhecemos um pouquinho aqui do espaço Há quanto tempo que existe o Campo Mago? A Lagoa Azul aqui Como parque para turismo É, como parque mesmo A gente começou a trabalhar o parque A partir de 2021 Então, nós estamos conversando com o dono da área Desde 2017, 2018 Porque nós levamos a possibilidade Esse parque ser um parque público Da prefeitura municipal Mas, quando nós levamos lá Para o prefeito Cláudio Casagrande Não houve interesse Não sei se não tinha recurso na época Ou o que foi Mas, ele não teve o interesse De fazer uma parceria público-privada Ou algo parecido Para que a prefeitura explorasse Ou, na verdade A gente tem que entender que Os grandes parques mesmo Eles são melhores tratados Pela iniciativa privada A gente pode ter os exemplos das cataratas Que é um parque nacional Sim Mas, quem toca é o Eco Parques Que é a rede cataratas SA Vila Velha A mesma coisa Se você pegar o parque lá Onde está o Cristo Redentor A mesma coisa A Fernanda Noronha São todos os parques Que eles são administrados Pela iniciativa privada E está funcionando muito bem Então, eu acho que foi até inteligente Da parte do prefeito Não querer administrar o parque Que é uma coisa que a iniciativa pública Realmente não faz parte do seu métier Eu quero ver, hein? Eu quero ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto